Oi gente, eu sou o Mike e esse canal é um registro da minha evolução como artista e tatuador. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para extrair uma paleta de cores de uma imagem no aplicativo Infinity Painter. Então, se você costuma desenhar usando esse aplicativo, que eu já indiquei aqui várias vezes no canal, eu vou mostrar para vocês hoje como que eu faço para extrair essa paleta de cores dentro do próprio aplicativo. Tá, aqui dentro do aplicativo do Infinity Painter, eu vou criar um arquivo novo e mostrar para vocês do zero como que eu faço. Então, eu criei aqui um arquivo do tamanho do Instagram, que é o que geralmente eu uso, porque depois eu acabo postando as minhas ilustrações lá. Se você não me segue ainda no Instagram, é Mike Alves Art, vai estar na descrição, não precisa me seguir agora, tá? Mas enfim, você vai lá no aplicativo e você importa a imagem que você quer extrair a paleta de cores. Então, por exemplo, eu extraí a paleta de cores aqui dessa ilustração, ou dessa ilustração não, dessa foto de um deserto. Então, depois que eu clico aqui, eu vou abrir o seletor de cores. E aí, dentro do seletor de cores, tem esses três pontinhos, opções, e vocês vão clicar em imagem. Assim que vocês clicam em imagem, ele automaticamente extrai as cores que estão ali nessa foto, nessa imagem. Então, se for uma foto ou se for um desenho, uma ilustração, o aplicativo consegue extrair as cores que estão sendo usadas ali. Obviamente, ele não vai extrair as cores em trocentos detalhes. Então, assim, ele pega a paleta de cores mais geral. Ele não pega tantas infinidades assim de cores, porque obviamente, se você ver essa foto, tem vários tons diferentes ali de cores. E o aplicativo não vai conseguir extrair todas as cores assim. É mais uma paleta de cores que vai montar para você conseguir desenhar, ou colorir, criar uma ilustração usando essa paleta de cores igual a que você extraiu da imagem. Então, você consegue fazer isso tanto com imagem, com foto, quanto com desenho, com uma ilustração. Se você quer usar a paleta de cores, você pode retirar usando essa função. E aí, você pode salvá-la aqui e renomear. Além de você conseguir extrair a paleta de cores de uma foto, você consegue montar a sua própria paleta de cores aqui no aplicativo. Depois que você seleciona ali a cor que você quer, você clica nesse mais que tem aqui no cantinho e você vai montando a sua própria paleta de cores. Você vai clicando dentro do seletor de cores na cor que você quer e você vai clicando nesse mais cada vez que você escolher ali a cor. E aí, você vai montando a sua própria paleta de cores. E aí, você pode depois salvar também e renomear e tudo mais, colocar bonitinho. E aí, você consegue usar essa mesma paleta de cores para criar outras ilustrações depois. Então, eu achei muito legal essa função no aplicativo, no Infinity Painter, porque facilita bastante o trabalho. Ainda mais se você quer usar a mesma paleta de cores em desenhos diferentes, você não precisa ficar sofrendo para descobrir quais eram as cores. Você consegue fazer isso usando essa ferramenta. Bom, depois de ter extraído essa paleta de cores daquela foto do deserto, eu comecei a criar aqui uma ilustração usando essas cores para criar um deserto. Eu só estou aqui fazendo uma demonstração mesmo. Eu não estou criando um desenho hiper realista de um deserto. É só um desenho que eu estou fazendo para mostrar para vocês como que eu estou usando a paleta de cores depois de ter extraído ali as cores que estavam naquela foto. Eu não sei como funciona em outros aplicativos, porque no Ibis Paint eu dei uma procurada e eu não consegui encontrar no aplicativo. Eu não pesquisei na internet, mas dentro do aplicativo eu não encontrei como fazia para extrair paleta de cores de uma foto. Eu não sei se ele tem essa função e também não sei se eu consigo montar a minha própria paleta de cores do zero lá naquele aplicativo. Eu digo o Ibis Paint porque é o mais popular, ele é um aplicativo de graça, então é mais fácil de indicar para vocês. O Autodesk Sketchbook é um aplicativo que eu não vou usar de novo, eu me recuso, eu não sei também como funciona. E o Clip Studio Paint eu sei que tem como, mas como é um aplicativo que é pago, então não sei se vocês utilizam muito esse aplicativo ou não. Então eu não quis trazer para cá. Eu também não descobri ainda como que faz, mas eu sei que no Clip Studio Paint dá. Agora no Infinite Paint eu achei muito fácil, muito simples e eu gostei bastante de descobrir essa ferramenta, porque eu não sabia que dava para fazer isso. Eu achava que eu conseguia apenas criar a minha paleta, não que dava para eu extrair também de uma foto. Bom, eu preciso da ajuda de vocês para saber o que vocês querem ver aqui no canal. Vou deixar aqui o desenho rolando do que eu estou fazendo desse deserto, mas enquanto isso eu vou pedindo a ajuda de vocês para deixar aqui nos comentários sobre o que vocês mais querem que eu fale aqui no canal. Porque eu sei que bastante gente veio pelos vídeos sobre o tablet, o Tab S6 Lite. E eu falo bastante sobre ele aqui, mas... Mas o meu foco no canal não é exatamente falar sobre tecnologia ainda, né? Porque eu não tenho como ficar comprando sempre novos tablets e mesas para ficar mostrando aqui para vocês. Então, o foco desse canal especificamente era eu falar mais sobre ilustração, sobre desenho. E eu sei que vocês gostam bastante quando eu falo sobre o Tab S6 Lite. Então, eu preciso que vocês deixem aqui nos comentários para eu entender mais ou menos o que vocês querem ver aqui no canal. Eu tenho aqui anotado alguns temas de vídeos para futuramente eu fazer. Por exemplo, eu preciso mostrar para vocês como funciona o modo Dex do Tab S6 Lite, que eu sei que várias pessoas já me pediram aqui. Então, eu estou anotando para trazer. Eu tenho também algumas outras informações sobre mesa digitalizadora, que eu tenho uma mesinha de entrada da Wacom, que eu preciso fazer aqui para o canal também. Então, são coisas que estão aqui na minha lista, mas que eu preciso que vocês comentem aqui embaixo para eu ter certeza, para eu saber o que vocês querem ver aqui no canal. Se vocês têm mais alguma dúvida específica que vocês querem que eu mostre aqui em vídeo, se vocês querem que eu mostre mais como eu uso o meu planner digital usando o aplicativo Samsung Note, ou se vocês querem ver mesmo mais coisas relacionadas à tecnologia e ao tablet, o Tab S6 Lite, ou a outros tablets que eu venha comprar. Eu também gostaria de dizer que se você tem interesse em ver mais os meus trabalhos, das minhas ilustrações, das minhas tatuagens, ou ver um pouco mais do meu dia a dia, caso você goste de mim, vá com a minha cara. Se você quiser me seguir no Instagram, é Mike Alves Art. Então, inclusive... Ah não, vai passar um caminhão na hora de gravar. Bom, e também sobre o cenário, que não é para ser esse, obviamente, né? O estúdio vai ser aqui do lado, o estúdio do YouTube e de tatuagem. Então, eu vou começar a criar algumas coisas para lá. E no Instagram, eu vou fazer algumas enquetes para saber o que vocês querem ver no meu cenário, de quadros que eu vou fazer. Eu vou fazer alguns quadros e mostrar aqui no canal como que eu faço eles. Eu vou fazer algumas decorações do estúdio. Então, essas coisas eu vou mostrar mais no meu Instagram. Então, se você quiser ver, participar, votar e escolher o fundo dos meus vídeos, vai me seguir lá no Instagram, que eu vou fazer umas enquetes lá nos próximos dias, tá bom? Bom, eu vou deixar aqui o vídeo rolando até o final, mas eram esses dos recados que eu tinha para passar. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto mesmo, porque eu estou sem tempo. Mas eu espero que a dica de hoje tenha ajudado vocês, que utilizam esse aplicativo, o Infinity Painter, que eu já indiquei aqui, que eu gosto bastante, embora ele tenha um probleminha com balde de tinta, mas é um aplicativo muito legal. Então, espero que tenha ajudado vocês. E, se quiserem me seguir lá no Instagram, é isso. Vai estar aí na descrição, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like ou dislike, se você não gostou ou não foi com a minha cara. Ou não gostou do barulho, que fica fazendo toda hora nessa merda. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.